Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Calbraga, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e vamos falar sobre comprinhas de farmácia. Gente, eu sou apaixonada por esse tipo de vídeo, eu amo assistir esse tipo de vídeo e eu amo produzir pra vocês esse tipo de vídeo, porque comprinhas de farmácia eu faço muito, vocês sabem que eu faço no Shopping da Multidão, mas o que eu comprei aqui não foi em Shopping da Multidão, pelo milagre de Deus, realmente foi em farmácia, apesar que eu acho que tem um produtinho aqui que foi sim no Shopping da Multidão, então quem gosta desse conteúdo, continua assistindo e bora pro vídeo. Como muitas já sabem, eu era cacheadona, eu tinha meus cachos lidos maravilhosos, mas recentemente, de 15 dias pra cá, eu fiz progressiva, então assim, eu precisei mudar a radical mesmo dos meus produtos de cabelo. Eu tô fazendo cronograma capilar, eu venho testando vários produtos pra poder mostrar pra vocês aqui, falar o que eu achei, o que tá acontecendo com o meu cabelo, se eu gostei ou não, se meu cabelo se adaptou ou não. Meu cabelo tá com um pouquinho de onda, gente, porque eu tava de coque e soltei pra fazer esse vídeo, então ele tá com essa ondulação que realmente, gente, assim, eu amo demais, que ele dá um efeito bonitinho, sabe? Não fica espigado, não fica com as pontas assim, então ele fica com esse aspectozinho de pontinha bonitinha, mais natural, entendeu? Eu me amarro, eu adoro, então eu vivo de coque e quando eu vou sair que eu solto o coque e deixo ele todo, assim, meio ondulado, fica lindo, eu adoro esse tipo de volume do cabelo. Gente, eu comprei vários produtos pro cabelo, né, gente? Eu tô fazendo esse cronograma capilar aí, então você tem que testar a coisa até mesmo pra trazer conteúdo. Então, bora! Antes de eu falar dos produtinhos, gente, eu quero que vocês vejam o meu brinquinho. Olha esse meu brinquinho aqui, nossa, chegando pertinho que eu vejo quanto eu tô suadinha. Duas lâmpadas aqui estourando e duas lâmpadas de cem, dá calor. Gente, olha esse brinco. Esse brinco aqui eu tô apaixonada, vocês não vão acreditar o que é esse brinco aqui. O que é esse brinco aqui, gente? É de quê? Chuta aí, quem deve imaginar o que é isso aqui? Gente, isso aqui é uma peça de... Isso aqui é uma cerâmica, cerâmica não, aquele esquadradinho de vidro, de banheiro, olha isso, ó, de fazer decoração em banheiro, em piscina. Eu peguei e fiz um brinquinho, ó, coloquei um ferrinho ali. Meu marido comprou várias placas com esses quadradinhos. Eu falei, hum, acho que isso dá um brinco, hein? Eu peguei e fiz. Eu peguei vermelho, azul, marrom, preto, espelhado, todas as cores que ele pegou lá, que ele comprou, eu peguei dois quadradinhos pra mim pra eu fazer brinquinhos e eu achei a coisa mais fofa, delicada do mundo. Mudou! Agora bora pras comprinhas de farmácia. Os produtos que eu tô usando no cabelo estão dando super certo, já deixa aí spoiler, já deixa aí antemão, porque, gente, olha assim, quem viu o vídeo mostrando que meu cabelo tinha ficado muito espigado nas pontinhas, vai agora talvez reparar que, olha isso, gente, eu salvei as pontinhas do meu cabelo, nem parece o mesmo cabelo, olha isso. Eu tô incrivelmente apaixonada e amando cada produto que eu venho descobrindo, cada produto que eu tô passando no cabelo, mas esse vídeo de os meus melhores produtos pra cronograma capilar pós-progressiva já vai sair, gente, então aguentei. Mas vamos então pro que eu comprei. Esse kit aqui maravilhoso, gente, olha isso. Esse aqui é o Salão em Casa da Eico. Gente, shampoo e condicionador, efeito salão, hidratação intensiva. Nossa, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito completo. Eu ainda não usei. É muito bom que eu digo porque todo mundo que eu vi vídeo falando disso só fala bem, só tem elogio nesse negócio aqui, ainda não é possível que no meu cabelo não vai dar certo, né? Então, assim, já tô feliz porque eu comprei e feliz que talvez já vai dar certo no meu cabelo. Ó, hidratação intensa, reconstrução capilar, resgate imediato da saúde dos fios, brilho extremo, recuperação instantânea e revitalização dos fios. Quem não gosta desses negócios, né, gente? Então, assim, é tudo só o cabelo pós-progressiva precisa. Efeito salão. E eu paguei isso aqui, gente, se eu não me engano, acho que foi R$25,00 nos dois. R$25,00 nos dois produtos. E aqui tem R$450,00 cada frasco. Vamos lá, em shampoo e condicionador. E este aqui eu comprei na farmácia, que eu não achei do mesmo, que era esse... Ai, o tripé caindo. Ai, tô balançando. Tô com um tripézinho novo aqui que ele balança muito. Ai, o suadinho, ó. É, tinha que ser... Eu queria da mesma linha, efeito salão, mas não, mas pelo menos é da mesma marca, que esse aqui é o desliza fios. Gente, desliza fios 12 em 1. Isso aqui eu paguei R$25,00 nesse quilo gigante, ó. Um quilo de máscara. Ó, hidratação, restauração, antifreeze, redução de volume, alinhamento da fibra capilar, ultra-desembaraço, proteção térmica, brilho extremo, sedosidade, leveza, emoliência, filtro solar. 12 em 1, gente. Isso aqui é maravilhoso, ó. Manteiga de carité, blend de aminoácidos, pantenol, colágeno vegetal, queratina vegetal, silicone especiais. Sem parabeno, sem petrolato, sem corante, sem sal. Isso aqui, gente, é uma máscara maravilhosa de deixar aí de 15 minutos no cabelo. Aqui atrás fala que ele vai deixar de 10 a 15 minutos aí, e o cabelo vira outro. Fica totalmente realinhado. É fundamental quem tem progressiva fazer esses tratamentos com essa marca Eico, que ela é maravilhosa. Então, tô super ansiosa pra testar. Outra coisa que eu comprei, que eu fiquei também muito, muito interessada, foi nesse aqui, ó. Elceve L'Oreal Caixos dos Sonhos. Por que caixos dos sonhos? Gente, se eu não tô mais cacheada. A Elceve tem os longos, é... Lisos longos dos sonhos, agora jogou o cacheado dos sonhos. Esse cacheado, eu tô vendo vídeos maravilhosos falando que ele tá muito perfeito pra quem é alisada, pra quem tem cabelo liso e pra quem é alisada. Por quê? Todos os produtos pra cabelos cacheados, gente, eles são ricos em óleos. Porque o cabelo cacheado, ele, a tendência dele é ser crespo. É ser mais poroso, né? Então, assim, quando o nosso cabelo tá precisando de muito óleo... Não na raiz, né, gente? Não vamos ter... Ai, meu dia teminha, gente. Olha, meu dia teminha. Quando o nosso cabelo tá precisando de muito óleo, a gente tem que procurar esses produtos de cabelo cacheado, gente. Olha aqui, ó. Creme Milagroso 3 em 1. Creme pra pentear. Eu não vou precisar de usar ele como creme pra pentear, porque não precisa, né, gente? É aquele creme pra pentear, pra cabelo cacheado, pra ele continuar cacheadinho. Tratamento intensivo, a segunda maneira. Ou a terceira maneira, super condicionador. Você pode usar ele... Usa sua máscara tranquila e depois vem ele como condicionador pra ele terminar de selar as cutículas, pra ele terminar de deixar seu cabelo lindo, maravilhoso. E depois você secar com seu sacador aí, ou pranchar, ou deixar do jeito que tá. Eu quero usar ele como tratamento intensivo e super condicionador. É o que eu quero, ó. Salva os últimos 3 centímetros do cabelo. O que é que é os últimos 3 centímetros do cabelo, gente? A ponta danificada, né? O que a gente mais precisa. Aí deixa eu estar aqui pra cabelos cachinhados. Mas, como ele tem muito óleo... Vou cadê aqui? Ácido hialurônico e óleo de rícino. Ainda ajuda a crescer o cabelo, gente. Ainda ajuda a crescer o cabelo. Então, apaixonado, eu paguei nele 25 reais também nesse vidro aqui de 500 ml. A proposta dele é essa. É restaurar aí o cabelo. É fazer uma mágica também no cabelo e vir selando os fios direitinho, realinhando o cabelo. Vamos ver se vai dar certo. Pausa pra falar da minha sombrinha que eu tô usando no olho, gente. Tô usando uma leve sombrinha aqui básica. Eu não sou mais chegada a fazer aquelas maquiagens elaboradas, mirabolantes, lindas, maravilhosas. Mas, no começo do meu canal, eu fazia muito isso. Eu metia maquiagem e eu achava que eu ficava linda daquele jeito. E, realmente, para algumas ocasiões, eu ficava linda. Só que, gente, agora eu gosto tanto do meu rosto mais natural. Eu acho tão mais legal sem estar carregado na maquiagem, sem estar cheio de base. Eu só passo, às vezes, no máximo, um pouquinho de pó, assim, bem leve. E, gente, um direito, um pouquinho de sobrancelha. Rima e batom tem que ter, pelo amor de Deus. Rima e batom, um lapizinho de olho tem que ter. Mais uma sombrinha, eu, né, pensei, ah, vou tentar de novo. Mas, assim, eu não gosto muito daquelas maquiagens muito elaborantes. Elaborantes? Mas, eu adoro quem usa. Eu acho sempre linda em todo mundo. Só acho que em mim não fica mais legal. Mas, mas, eu usei em uma outra ocasião e uma menina me perguntou que sombra eu tava usando. Gente, eu comprei recentemente esta paletinha pitititinha aqui da Avon. E ela tá me supindo em quase tudo, gente. Olha que coisa mais fofa é esta paletinha aqui com essas sombras. Olha! Com essas sombras aqui, bem simples, bem básica. Pra ficar bonitinha. E eu paguei baratinho na Shopping. Comprei com uma vendedora super legalzinha. E vou deixar o link na descrição. Tá bom? Foi baratinho. Se não me engano, foi R$14,00 da Avon. Esse produto é de muita qualidade. A pigmentação é muito boa. Mesmo eu deixando só um sombreadinho bem fraquinho aqui. Eu tô adorando. Gostei muito! Agora, bora voltar pras comprinhas de farmácia. Comprei também, gente, que eu não achava mais em lugar nenhum. Mas eu comprei o meu desodorante da vida. Que é o Abov Soft Print da embalagem grande. Que eu sempre mostro esses pequenininhos, né? Aí eu achei o da embalagem grande. Paguei R$7,00 na farmácia. Não foi em Shopping da Amplitidão. Foi na farmácia legítima. Foi R$7,00. Comprei lá também. Que eu tô assim, gente. A louca do sabonete líquido. Eu amo quando eu vejo sabonete líquido na Glambox. Eu fico apaixonada. Pode ser líquido facial. Pode ser líquido, sei lá. Pra alguma parte só específica do corpo, eu uso no corpo inteiro. Que eu amo. Principalmente os sabonetes líquidos que vem escrito pra face. Gente, eu uso como face. E uso também pras vezes higiene íntima. Porque ele tem o pH balanceado. Se ele é feito pra nossa pelinha do rosto também, é feito pra nossa Robertinha lá, né? Então, eu amo esses produtos maravilhosos de sabonete líquido viciada. E aí eu comprei esse aqui da Luxi. Esse aqui é o Essências do Brasil Luxi Botânica Flor de Cajueiro. Gente, eu não conhecia essa linha aqui de... Tem flor de cajueiro, tem outros lá. Mas desse frasco aqui, além dele ser lindo, o cheiro é muito diferente. Vem 300ml. Cara, tem um cheiro. Parece que eu tô numa pousada, sabe? Numa casinha de sapé. Um lugar que só tem troços naturais. É muito cheiroso. Um cheiro muito herbal. Muito maravilhoso. E esse aqui foi R$11,58. Paguei na farmácia legítima também. E aproveitei lá e comprei também este outro sabonete líquido aqui da Palmolive. Luminous Oils. E esse aqui é o de abacate e íris. Gente, vocês não tem noção do cheiro disso aqui. Ai, gente, que cheiro gostoso, sabe? Não é nada assim extraordinário, forte. Não é forte. É muito gostoso. É muito agradável. Eu tô apaixonada pelo cheiro disso aqui. Ainda não usei. Tô doida pra usar. Mas tava querendo primeiro fazer o vídeo aqui com vocês. Outra coisa que eu comprei pro meu cabelo que eu tava precisando, né? Porque quando a gente começa a fazer aí os bagulho de progressiva, a gente tem que meter uma queratina aí pelo menos de 15, 15 dias, né, gente? Aí eu comprei essa queratina aqui da Nieli Gold, de reconstrução potente, queratina mais extrato de bambu. Olha que interessante, com extrato de bambu. E ela foi R$ 19,10. Comprei também na farmácia, no mesmo lugar, que foi a legítima. Esse é o 7 reparador, reparação total 5. Ó, 14,35 centavos. Gente, isso aqui é aquela parada que ele tem 10 benefícios. Vou ler pra vocês, ó. Reparação instantânea, selagem das pontas, mais brilho, maciez profunda, toque deslizante, desembaraço imediato, 10 vezes menos quebra. Ó, que legal. Anti-freeze, anti-umidade e proteção térmica. Gente, isso aqui eu vejo geral, geral, apaixonado por isso aqui. Quem encontra isso aqui e usa isso aqui, fala que isso aqui é uma delícia dos deuses. Gente, pelo amor de Deus, olha isso. Ó, pause pra foto. Tira o print aí, gente, ó, sem enxágua. É aquele produtinho maravilhoso que você passa aí, bem pouquinho, espalha na mão. Então, passa, 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 passa. E com ele você pode fazer pranchinho, você pode usar o secador, você pode secar no ventilador, secar ao ar livre, você pode deixar sem nada, secar só normalmente. Mas, gente, isso aqui, falam que, ó, cicatri-renove. É pra, tipo, o cicatrizante do cabelo ficando estranho. É isso aqui. Então, bora ser feliz, comprei, tomara que desse ar comigo também. E eu já tô apaixonada. Gente, eu ganhei nessa farmácia duas amostrinhas aqui, ó. Como eu falei que eu comprei na farmácia legítima, ó. Legítima. E aí eu ganhei essa amostrinha aqui. Ita, furei. Fui tentar tirar, ó, é porque tá preso com um grampo, né? Tá, vou deixar assim, ó. Deleta danos. Essa linha aqui, ó, da Chicas. Aqui, ó. Chicas. Tá vendo? Chicas. Ela é uma segunda linha da Bio-Extratos. E Bio-Extratos é maravilhoso, né, gente? Quem conhece Bio-Extratos? Essa aqui é a segunda linha da Bio-Extratos, só que um pouco mais barata. É igual o Boticário Eudora, sabe? Que a Eudora é a segunda linha do Boticário e assim a gente vai sendo feliz. Essa Chicas é a segunda linha da Bio-Extratos. E ela me deu essa máscara aqui, ó. Deleta Fios. Adiós danos. E essa outra máscara aqui de mel. Só que essa aqui já é da Bio-Extratos, ó. Bio-Extratos. Banho de creme nutritivo. Três minutos mágico. Mel, chia e colágeno. Gente, gente. Vou testar e depois, se eu gostar, tem uma linha completa gigante dessas Chicas aqui. Deleta danos. Se eu gostar, eu vou comprar já shampoo, condicionador, creme, tratamento. Essas coisas todas, né, gente? Porque a gente fica meio sem controle, né? Ai, meu Deus. Alguém me segura. Alguém me segura. Devia ser rica. Olha só. Comprei também esse esmalte muito lindo. Muito lindo da Colorama. Que ele é um brilhozinho, ó. Lua de mel engramado. Cintilante. Gente, olha isso. Olha esse cintilante mais foférrimo pra fazer misturinhas. Pra fazer misturinhas. Tô apaixonada. Eu já estou apaixonada. Ah, não sei o que. Já estou apaixonada pra essa cor. Tô doida pra passar já por cima de alguma coisa. Que com certeza, gente. Glitter, cintilante. Esses negócios assim me pegam muito. E eu comprei também esse outrozinho aqui da Risqué, ó. Que é o mais Isa. Tá vendo? Esse é o mais Isa. Marronzinho, ó. Marrom é meu. Esse marrom é meu. Com o nome. Eu tenho outros aqui, ó. Deixa eu ver. Onde? Aqui. Eu comprei. No shopping da multidão, essas três cores aqui, lindas. Lindas, 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 lindas. E agora, comprei mais um. Se eu não me engano, falta só mais um ou mais dois pra coleçãozinha ficar completa. Mas as cores são essas. E aí, gente. Eu esqueci. E por último, por último, que eu tô aqui já doida pra testar com vocês. Alguma escrita me pediu que eu não sei mais, gente. Eu guardo os prints. Daqui a pouco eu já deletei o print. Eu não sei mais quem que falou, que pediu. Desculpa. Mas você que pediu aí pra eu testar essa unha dessa marca. Tá aí pra você, ó. Vou testar que é da unha Faces. É isso? Ai, isso mesmo. Faces. Só que eu peguei do formato estileto. Então, daqui a pouquinho vai sair vídeo eu testando essa unha aqui. E ela é linda. Eu achei esse formato estileto dela muito lindo. Muito lindo. Porque não é um estileto muito pontudo, não. Ela lembra um pouco aí a Monde. Só que estileto. E é dessa linha Faces aqui, né? Ela tá dizendo que dura 15 dias. Gente, mas isso aqui pra mim não conta nada se dura 15 dias. Porque o que faz pra durar mesmo a unha é o tratamento que a gente faz antes. São as paradinhas que a gente aplica antes, né? Como eu sempre falo pra vocês. A duplinha. Tô derretendo. Aqui. Se eu não olhar pra mim. Aqui é pra mim. Aqui é pra vocês. Se não olhar pra mim, eu não vejo que eu tô derretendo, gente. Eu vou ficar aqui, ó. Derretendo. E vocês nem falam nada, né? Nem falam nada que eu tô derretendo. Ai, esse cabelo é tinta preso. Mas não, gente. Eu quero mostrar que meu cabelo tá liso. Ai, eu fiz um franjão, gente. Olha isso. Só que deu super errado. Deu super errado. Não, não deu super errado. Quando eu faço a escova e eu venho modelando, ele até fica. Fica, sabe? Ele até fica um franjão. Mas eu não sei o que que acontece. Não sei se eu tenho que fazer menor. Fazer mais camadas. Não sei. Desse lado, eu acho que ele fica até melhor. Ó. Tá vendo? Ó. Ó, 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 ó. Fica mais bonito. Quando eu jogo desse lado, não fica muito bonito. Então, eu tenho que deixar só desse lado. Porque aí ele pega esse formato aqui bonitinho. Meio... Meio assim, né? Camadas. É. Fiz um... Tentei fazer um franjão. Vou até deixar um videozinho aqui que eu... Eu acho que eu vou deixar o videozinho, tá? Não sei. Se eu botar o videozinho aqui rolando é porque prestou o videozinho. Eu fiz um videozinho cortando, só que eu não... Ó, deixa eu pegar. Eu fiz um videozinho cortando, mas eu não sei se deu muito certo, sabe? O vídeo ficou meio esquisito. Tô tentando moldar ali com a pranchinha. Ai, vocês vão vendo aí. Mas na hora, assim, sabe? Na hora eu não gostei muito. Ficou meio mais ou menos. Mas às vezes ele fica legal, às vezes não fica legal. Gente, então... Terminando de falar, né? Porque eu falo demais. Vou botar aqui minha tiarinha. Que falaram pra mim que eu não... Não preciso ter medo de usar tiara. Porque eu tava realmente, gente, com medo de usar tiara. Falando que eu tava muito já velha pra usar tiara. Mas as meninas lindas e maravilhosas vão falar Para com isso! Vai ser feliz pra usar o que tiara usa! Tá eu aqui. Tá eu aqui. Linda, plena, usando tiara. Gente, o vídeo foi esse. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se gostou, deixa um like pra eu ficar felizinha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!